O programa Rural Contemporâneo vai apresentar a agricultura familiar da forma que você nunca viu. Você vai conhecer o dia a dia no campo, como os alimentos são produzidos, além de artesanato, cultura regional e as novas tecnologias da agricultura familiar. Confira tudo isso no programa Rural Contemporâneo, que estreia nesta quarta-feira às 19h. Assista e amplie seus conceitos sobre a agricultura que alimenta o Brasil.